O que é isso? Oi. Dona Catarina, eu estou ligando para a senhora aqui da agência que a senhora acaba de ser sorteada e ganhou um passeio. Ganhou um passeio? Foi, a senhora ganhou, foi sorteada nesse passeio e a senhora pode levar um acompanhante para ir com a senhora, entendeu? Não, não aceito não. Ninguém quer não. Mas não quer nem saber dos pontos turísticos que a senhora vai visitar? Nem, eu não quero nem saber. Eu não vou para cá nenhum. Eu já não vou para cá nenhum. Mas Dona Catarina, esse passeio é único. Não é para ir visitar assim os pontos turísticos que todo mundo vai não. Assim cocovado, pão de açúcar, esses negócios não. A senhora vai ficar hospedada numa favela e vai participar de um arrastão em Copacabana lotada de maleantes, entendeu? Já me defenda, vá, 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 vá para lá. Esse camarão, mulher, vá para lá. É encorajador. Vai ficar hospedada aonde, meu amigo? Na favela. Na favela, meu amigo. Eu não vou ligar de novo, não sei o seu luto, né? Eu não gostou não, viu? É. Ajeitar uma viagem, né? É, uma viagem tão boa. Rio de Janeiro, meu. Cê... Oi. Catarina, tu vai daqui para o Rio de Janeiro no colo do motorista, viu? Vá para o inferno, vá para a casa do diabo, vá para o inferno, vá para o p**** que pariu. Tu tem uma cara de batedora de carteira, viu? Vá para o p**** que pariu, seu fresco, seu ladrão sem vergonha. Vá para o p**** que pariu, frechado. Cê quiser passear no carro da polícia também. Vá passear com sua mãe, seu filho da p****. Seu sem vergonha, seu... Seu... Sem vergonha, seu bandido. Vá passear com sua mãe, viu? A mulher é meia ruta. Nem mais, viu? A hora do moção. Viga, viga, do moção. É o meu rosto da p****. E tá que aram? E tá que aram? E tá que aram? Homem, 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 homem. Homem, homem. Meus pés no carro. Mais uma pegadinha do canal André Malhou. Pegadinhas Brasil. Alô. Alô, quem fala? Quer falar com quem? É de onde tá, Tiara? É, sou eu. Dona Itatiara, eu sou advogado. Meu nome é Lopes. E eu tô entrando em contato porque a senhora tava querendo soltar alguma pessoa, não era? Não. Oxe. De jeito nenhum. Pode se abrir, Dona Itatiara. Foi algum crime, foi? Que nada. Eu tenho nada a ver com... Nossa senhora, Deus me livre, quer isso? Mas a senhora não é de onde tá, Tiara? É. Mas eu não tenho... Não tenho nenhum processo, nem nada de ninguém preso. De jeito nenhum. Acho que é isso. A senhora que eu leu o pedido da senhora que a senhora escreveu aqui pra soltar? Esse é quem sabe, se quiser ler, mas eu não... Não liguei pra escritório nenhum. A senhora ligou pra cá querendo que soltasse seu intestino que tava preso, parceira. Soltar umas bolsinhas, né? Eu solto esse na sua boca. Agora a senhora vai ter que pagar antecipado, viu, porque pelo jeito aí vai dar trabalho. Pagar, botar os cachorros pra rasgar tua bunda, Genzo. Que? Olha, eu vou botar os cachorros... Genzo. Hoje você tem cotação. É, isso é antigo, cotação. Alô? Alô, quem é? Quem tá falando? Ô, o senhor é advogado, tá bom gritar aí, viu? Advogado de quê? O senhor tá encostando preso, que cês tão tudo entupidas. Eu não tinha vergonha, rapaz. Tinha respeito, mas cê ligou pra casa do povo pra tá jogando no puia. Quem ligou aqui pro escritório foi tatiaia. Quem ligou foi ela o quê que não sabe fazer ligação nenhuma, cachorro? Tinha vergonha. Seja homem, seja responsável não, rapaz. Liga pra casa da sua fuara. Ai, tá bom cê me respeitar que eu sou advogado, viu? Não cê é advogado de nada, rapaz. Se você fosse advogado cê ia falar com respeito com as mulheres dando de casa. Concentes quem tiver preso eu ligo pra você. Liga pra casa das suas pareixeiras, viu? Não faça mais contato pra aqui. Cê não sabe o que cê tá falando, entendeu? Entendinho, dupida. Cê não sabe o que cê tá falando. Oi. Opa, tudo bom? Quem é que quer falar? Com quem? Eu queria falar com Virgínia. Ela que tá falando? Sim, o que é? Sobre o quê? Opa, Virgínia, é porque o senhor me ligou pra saber do seu futuro, que aqui quem fala é Chico Vidente, tá lembrada? Eu? Sim. Eu te liguei, tem certeza? Tem. Eu não liguei pra ninguém, meu amigo, de onde é você? Eu trabalho dizendo as previsões pro futuro, entendeu? Porra, eu nunca liguei pra saber de previsão nenhuma, que eu nem lhe conheço, não sei nem quem é você. Me desculpe, mas eu não sei quem é você. Os Virgínia ligaram pra mim usando seu nome, querendo saber da questão amorosa e o futuro financeiro. Diz que é um vidente, eu liguei pra saber previsão de minha vida, não, e Deus me livre. Não existe aí não, ó. Por favor, eu não liguei pra ninguém, por favor, não ligue mais pra meu número. Pô, Virgínia, eu vou lhe dar uma consulta de graça, eu vejo nas cartas de Seragio que você tá ruim do casamento e daqui pra amanhã vai aparecer um sapo na sua casa, se dá um beijo de língua nele e ele vira um príncipe. Você vai se lascar e me respeite que eu vou lhe denunciar, viu? Seu safado irresponsável. Caril! Karil! Ha, 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 ha! Ringoni! Que coisa! Ô, pê, saco de amor, né? Ê... Ê... Ó povo bruto! Ui, não, não! Ê,て mais, beijão! Beijão de língua, mamãe! Ê, ê, tá bom? É, beijão na boca do sal! Ô, 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 ô ô! Oi? Ei amigo, o futuro de vocês não é muito bom não, viu? O futuro nosso é bom, mas só que nós temos acompanhamento médico, temos acompanhamento de Deus. Meu tio é cobrar uma consulta que eu fiz com ela. Consulta que fez com ela? Ó seu filho, olha. Os teus dados estão aqui anotados. Vou já ligar para o sargento aqui da região. E você já vai ser intimado. Eu estou com respeito, me respeite, viu? Respeito você não está não. Pô, se tudo está sendo gravado aqui com o meu aparelho bem aqui, eu vou ligar agora para o sargento da região. Agora, para o delegado. Pai, tu não sabe quem sou eu não. Pois eu sei, você pode ser o que for rapaz. Pois então paga a consulta que eu fiz com ela. Consulta que fez com ela? Ó seu filho, olha. Pra gente da região. Regio? Que coisa. Agora é o seguinte, eu vou ligar para a Ana Lúcia, ó. Ela é muito amarela, não pega só. A negada chama ela de fubá. Bem amarelinha. Pega! E como é amarelo? É o Fuscuz, é o mesmo fubá. Bem amarelinha. Muita gente chama de fubá. No interior chama de fubá. Fubá. Eu vou falar sobre o INNACIONAL. Canto INNACIONAL, Carlos. Ó Vila do Espiranga mais implácida. De um povo heróis tombrado e retombrante. O bode! Hahahaha. 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 Mais uma pegadinha do canal André Manu. Pegadinhas Brasil. Alô. 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 É... Dona Ana Lúcia? Isso. Dona Ana Lúcia, a gente é aqui do Ministério da Bondeira e a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos jovens e crianças em geral sobre o patriotismo de saber cantar o nosso hino nacional. A senhora acha hoje que a população, assim, todo mundo sabe cantar a letra do hino? Eu acho que todos não sabem não. Ah, né? Eu acho que não. Tem que ensinar mais. Por que, hein? Eu acho que é porque não ensina. Sim. E, Dona Ana Lúcia, a senhora sabe algum trechinho do hino? Eu não. Só sei quando tá cantando. Ah, só quando tá cantando, né? Uhum. Hum, quando tá cantando eu canto, eu acompanho, mas pra mim cantar sozinha não sei eu não. Dona Ana Lúcia, eu queria tanto que a senhora cantasse só um pedacinho pra mim, por favor. É, quando o pessoal tá cantando eu sei, mas eu sozinha não sei eu não. Mas, Dona Ana Lúcia, eu canto só um pedacinho o apartado e o Timóteo fez só pra gente ver como é que fica na voz da senhora o hino. Olá, tudo bem? Ô, ô, comigo. É você o quê, Dona Ana Lúcia? É, filho. Ô, porque eu tô vendo com ela sobre a população, as pessoas que sabem cantar o hino nacional. Você sabe cantar a letra do hino? Não, cantar eu sei, mas você sabe também? Sei, mas eu tô querendo que vocês cante pra saber se vocês sabem. Então, vamos fazer o seguinte, você canta a metade e o resto eu completo. Mas não precisa, eu tô tentando não. Você sabe pelo menos como é que começa assim sua letra? Eu viro dos filhos ainda mais esclarece. Ah, isso é mais esclarece. E sabe outra parte? Com certeza. De um povo herói dobrado e retumbante. Muito bem. A terceira. E o sol? E o sol da liberdade em raio sujo. Brilhou? Brilhou no céu da pátria nesse instante. Muito bem. Continuando. Seu penhor. Ah, mas você quer valer o hino todo. Então isso aí não tem. Pra que não? A pesquisa é o seguinte. Você vai só perguntar. Perguntou quem não quer falar. Você não vai tá obrigado a... Ninguém é obrigado a tá falando não. Amigo, cê cantou o começo, mas cê não quer cantar o resto pra provar que sabe. Não, mas a prova que eu... Somente o início que eu dei pra você já tá dada essa prova. Até o outro deitado eternamente. Tudo. Pois basta aí, Dona Ana Lúcia. No telefone pra ela cantar junto com você, mãe e filho. Que opa, teu mar. Da Brasil. Tá bom? Dona Ana Lúcia, eu tô emocionado. Acho que é por isso que chamo a senhora de fubá, né? Chama o quê? Eu digo chama de fubá. Porque a senhora é muito amarela, né? Ah, você tá com naiquia, caba safado. Naiquia, não. Eu tô com naiquia. Mamãe, a senhora tá com naiquia. Eu mesmo não. Até mais, né? Atualmente. Cê vê a pessoa às vezes até canta sentado o hino, né? É, mas essa conta a gente não sabe não. Não vou lhe dar mais de novo não, né? Lega, 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 lega. Eu fubá. Homem. 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 Diga, moço, quem é você? Por favor. Ah, cê deviam pedir desculpa pela escurambação que tá na luz. Cê me disse, viu? Não, mas você foi quem falou primeiro. Eu não. Você falou primeiro que a palavra da frente ensina a de detrás. Aí. Que eu não tô sabendo quem é você. O direito seu. Quando você ligar, que o povo atender, cê te perguntava. Aqui é a casa de fulano, por favor. Chame ela que eu quero conversar com ela. Quando conversasse comigo, perguntasse. A senhora conhece fulana de tal? Eu não falei não. Você que respondeu, viu? Mas você não veio com isso. Você veio falar nem coisa que não era pra falar. Eu tenho que responder na ponta da língua. Cê devia ter mais educação comigo. Você também. Diga quem é você? Porque eu vou ligar pra central agora. Ah, vai ligar pra central. Por isso que o senhor ligou pra mim, né? Quem ligou pra você só a p**** que lhe pariu, mas não eu. Tá vendo aí como você tá esculombando? Oh sim, porque você procurou seu lugar. Você nem disse quem é você. E nem nada. Você é quem babando, cê é? A senhora não tem como falar comigo com educação, não. Fale quem é você. Você é o Presidente da República? Você é algum... Algum advogado? Algum juiz? Ou algum deputado? Diga quem é você ou é algum lascado? Desse tudinho, você diga quem é você? Pra poder eu saber. Eu sou um lascado. Por isso que eu sou como fubá todo dia. Ah, fubá na você é a p**** que lhe pariu sua mãe, seu côndo. Seu vagabundo. Vai tomar no centro do c****. Como o viado fio da prece. Hã? 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 Bá tomar no centro, deve ser um centro de Macombas, nós não, viu? É, é, é? C separa o nome, tchê. O electorada? É ou nada, hein? Legal 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 legal. Mamãe, por Cássion tem mania de mandar tomar no centro e não nos bairros? Tá mania de brasileiro. Pense numa pegada, Déliane. Deixã de Valada, que você vai falar. Tem foi ó. É família de fubá. Bora ta espritada. E aí já alheia. É, ta rola mano na... Ombs, ombs, ombs. Diga! Ei, fubá é o apelido de Ana Lúcia? Do f... Seu viado corno, filho de ra... Filho de duas cavastadas, filho de uma ra... Tambureto de gandaia, fubá! O fubá tem no p... Da sua mãe, filho da peste! Corno, filho da peste! Só que é fubá pra você! Você tem que dividir com a gente também! Ah, tu mano, viado! Eu sei que é você pra você vir com mal-palava pra minha casa! Filho da peste! Não! Fala no ra... Da sua mãe, filho da peste! Mas você me respeite, viu? Cara de ra... Vai ligar pra... Que te pariu, seu corno! Tu também é amarelo igual a fubá? Você vai tomar no... Filho de ra... Filho de corno! Fubá é bom que é afim no pelo! Escavacado, tambureto de gandaia... Tambureto de... De chefe de ra... Ei, mas fubá é amarelo, né? Oxe, vai tomar no... Filho da peste! Tambureto de gambá! E gambanga pro tambureto? Tambureto de gandaia! Tambureto de gandaia! Tambureto de zona, né? Filho de escavacada, mamãe! Filho da peste... Eu vou ligar agora! Pra Claunice dizer que ela vai concorrer ao sorteio pela linha telefônica... Pra isso ela precisa responder algumas cartões. Ai é? Ela fala muito... É conhecida como Papagala! Si, Maria! Se acreditei ofereço para o doido Sileno... Que riscou o portão do doutor Eduardo. O doutor Eduardo ficou bem mocinho. Ele chegou pra pagar, pra pagar. Alô. Alô, Clownice, quem tá falando, é? Quem tá falando? Quem tá falando aqui é Francisco. Quem tá falando aí? Não, se tá ligando pra minha casa, melhor eu saber quem tá ligando pra minha casa. Não, é o seguinte, é que eu trabalho aqui na companhia telefônica. Aí a gente tá ligando pra senhora, dona Clownice, pra fazer um novo cadastro da sua linha. E você fica concorrendo a prêmios, tá entendendo? Sobra a linha? Sim, é o seguinte, dona Clownice, deixa eu explicar. A gente tá fazendo uma promoção de recadastramento de todas as linhas e números de telefone. E alguns números foram sorteados, inclusive o seu. E o que que acontece? Você fica concorrendo a todo mês, tanto a linha, como aparelhos, como bônus nas ligações. Cadraxar. Ah, exatamente. Vai pagar quanto? Não, não vai pagar nada não. É o seguinte, o seu número fica aqui no cadastro. Seu nome, Clownice Barbosa, tá aqui. Aí todo mês, o final do seu telefone fica concorrendo pelo jogo do bicho. Uhum. Dona Clownice, é o seguinte, eu teria como fazer algumas perguntas com você enorme aqui da empresa. E você poderia me responder? Diga. Se a alimentação, Clownice, da senhora é normal? Se a minha alimentação é normal? Sim. Não, tem uma dieta muito forte. Ah, a senhora gosta de comer o que é assim? Alimentação, prato preferido assim, que a senhora gosta? Ah, mas as comidas que eu gosto muito é peixe, eu gosto de cuscuz, mas o cuscuz também não posso comer, eu gosto do leite, também não posso comer, mas o carasterol que é gorduroso. Uhum. O leite, o cuscuz, o ovos, a mortadela, a sal x, tudo isso, o galeto. Ah, eu sei, mas não pode, é porque é isso mesmo. E sobre o saio de casa, a senhora Clownice gosta muito do saio de casa, como é? Gosto não, do saio de casa não gosto não. Ah, deixa eu botar aqui. Ah, de noite não vai para o forró, para o samba, garfeira, de noite dançada. Não, Deus me livre. Hã? Deus me defende, só que Jesus tem poder. Aham, pronto. Você vai anotar mais. É, o sigmo seu Clownice, qual é? Guida, mas eu não vou dizer meu sigmo mais não, que seja telemark e não seja, pronto. Hã? Me perguntar de tanto com o que é que eu como, o que é que eu gosto, que eu deixei de comer, que eu vou passar. Se você é da telemark, uma garota de vocês que você sabe? Ah, Clownice, alô? Alô? Alô quem? Ah, tem calma, Clownice. É que eu estou aqui com o seu cadastro refazendo e alguns dados não está batendo com o que você está dizendo. Não faz eu perder a paciência, não. Não, espera aí. A senhora deixa eu falar, por favor. Diga. Ah, não tem dizendo aqui que o seu nome é Clownice Barbosa. Tem dizendo aqui que é papagaia. Ah, pois é. O c**** de sua mãe é mais c****. Mas você não é papagaia. É, o c**** de sua mãe eu garanto que é. Tu não é papagaia, não? Não, c**** de sua mãe. O c**** de sua mãe é papagaia. Vai te lascar. Não, meu c**** de sua mãe não é papagaia, não. Ai, milhão. Sério mesmo, eu não vou pegar de novo, não. Ah, uma jaula. Eu pegue o novo. Olha o homem. Esse papagaia, papagaia. Homem vai olhar se sua mulher está na cama com o outro que é melhor que você faz. Não, eu quero falar aí com o Clownice. Eu tenho certeza. Chame Clownice. Chame com o outro e você num orelhão ligando pra cá. Ah, você não vai chamar, né? Acontece que quando o papel chegar aqui na casa da minha mãe, você vai ver o que eu vou fazer. Hum, vai pegar uma gaiola e vai gostar papagaia dentro, né? Pegar o c**** de seu viado da c**** mole. Não papagaia? Diga que eu estava ouvindo, diga viado. Ai, me respeito que eu sou um homem, viu? É, mas se fosse, mas você não dizia essas porcaria não. Tô dizendo porcaria não, eu sou um homem sério. Vergonha, como é que você, você não se coloca na classe de velhão, é? Eu vou dizer um negócio bonito, papagaia. Que, seu c****? Papagaia. Vai tola. Papagaia. Que, seu c****? Diga isso com meu filho não, mulher. Chamou a senhora, chamou a senhora de rau alguma coisa. Seria o que? Rau o que? Rainha? Rainha, rainha que eu já fui, rainha do caju. Ei, sério mesmo, mas como é que você não se coloca na classe dos velhos? Pô, irmão, você não é velho, não é, meu filho? É, você não foi caro, meu Deus é de respeito. Liga, ligue, 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 ligue. Ô mamãe, não deixa ele ligar não, mamãe, é tão penoso um velhinho sendo filmado. Deixa não, mulher. Deixa não, mulher. Eu peço mais merda que nada. Quem é que está falando? Sou eu de novo. Diga seu nome, por favor. Não, só diga o meu se você disser que você é papagaia. C**** bem grande. Tu não é papagaia, né? Seu c****, seu c****. Tu vim falando da vida do povo, né? Homem, tenha vergonha na sua cara que você não está ligando na casa de cabaré, não. Tenha vergonha na sua cara, desde que você é descarato, caba, sem vergonha. E a gente como tu é papagaia? Você é cachorro. É papagaia. Tu fala de velho, caba, sem vergonha. Tá botando o povo pra ser beijo? Deixa de ficar aqui na casa de vagabundo, nem cabaré, nem rapazinha, não. Tu tem fã, né? Tu é papagaia. É vergonha. Pergunta a c****, cliparenho fresco. Tu entendi. Pergunta a c****, cliparenho fresco. É o bicho, é pra falar. Comecei já com c**** várias vezes. Vai que c****, vai. Papagaia. Você não c****, não burra o seu c****, dos homens não dá pra c****, seu c****. Se você não mata com c**** de um homens no seu c****, um c**** de um burro é melhor, vai te lascar uma c**** fresco. E não liga aqui pra casa mais não, viu? Não, não tá ligando não. Tá testando aqui o número do telefone, não tá sendo ligado, e eu vou dar parte, viu? A parte que você vai dar parte do bicho do papagaio? A c****, pariu, pergunta a c****, pariu, como é que vai? Ela dá c****. Ai que mano c****. C****. Iiiiiiiiiiii. A bicha tá embriagada. Tá arrumada, isso é uma cobra. Mãe, ela serve pra ser uma fleira antes. Não, pra ser fleira não. Ai, mãe, mãe. Caca o chapéu, tô pegado de ar. Por aqui, é um c****, é um bicho, é um osso. Cabo, filho. Cabo, filho. A bicha nem batizada foi. A bicha nem batizada foi. A bicha nem batizada foi.